Boa noite, Luciana e alunos do IEA. Me chamo Renata Emily. Eu quero agradecer a oportunidade de falar para vocês sobre a minha experiência como ex-integrante do GECULT, que é o Grupo Cultura, Trabalho e Educação. Eu quero lhe dizer que a experiência foi descomunal, ela foi bastante enriquecedora pelos seguintes motivos. O primeiro motivo foi ser inserida na pesquisa e no conhecimento da área de educação musical. O segundo motivo foi fazer parte de uma pesquisa visionária nas escolas da rede pública da Costa Verde, porque ninguém tinha feito isso anteriormente. O terceiro motivo foi iniciar a experiência como bolsista FAPERJ pelo projeto. E o quarto motivo foi ter acesso a seminários, congressos e oficinas do projeto Sons e Pulsos. Esse projeto que nasceu através da pesquisa direcionada pela Luciana Requião e que teve como bolsistas a Natália, a Camila, eu, o Adrian, a Kelly. A partir desses pontos, nós tivemos a dimensão da importância que a música tem para o desenvolvimento das crianças e para a evolução acadêmica e didática dos professores. Fazer parte desse projeto abriu os meus olhos para a importante tarefa que cabe ao professor, a pesquisa. Fato que nos permitiu conhecer as realidades da experiência musical das escolas e dos seus atores, como também a concretização das possibilidades de trabalho que nós, pedagogos, professores e estudantes, temos em mãos. Vivenciar como bolsista a pesquisa de implementação da Lei 11.769, que trata da obrigatoriedade da educação musical nas escolas, participar de uma intervenção musical e teatral baseada na morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto na Feira Literária Internacional de Paraty, nos tornou coautores da nossa trajetória acadêmica através da educação musical. Foi muito marcante ver o nosso desenvolvimento no dia a dia e nessa experiência também. É com muito orgulho que eu me sinto parte, que eu me senti parte também e percebi demonstrações do advento da experiência musical desses indivíduos nas escolas e fora das escolas. Foi exultante trabalhar pelo incentivo à construção deste traçado musical, o que nos tornou estudantes e profissionais mais críticos e nos permitiu educar com arte e pela arte, além de nos aprimorarmos como humanos, uma vez que a vida, aliás, uma vez que a música é a própria vida. Luciana, eu só tenho a lhe agradecer. Eu sinto muita saudade do grupo, muita saudade da pesquisa e essa oportunidade foi uma oportunidade que me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Mais uma vez, obrigada. Estudantes, abraçem essa pesquisa, abraçem as pesquisas dessa área. Vocês vão se orgulhar muito de fazer parte desses conhecimentos que irão brotar. Desde já, eu dou os parabéns a vocês. Um grande abraço, professora Renata Emily. Obrigada.